Olá, boa noite. No ar mais uma edição do repórter NBR com as notícias do governo federal. A nossa primeira notícia é sobre o programa Mais Médicos, porque o governo abriu uma nova oportunidade para que os profissionais com registro no Brasil possam se inscrever. Os candidatos têm até amanhã, 21 de dezembro, para selecionar os locais de atuação. Estão disponíveis 2.488 vagas. Mais informações pelo site do programa que aparece aqui na tela. Os profissionais que participaram do edital anterior e desistiram das vagas estão impossibilitados de escolher os municípios nesta nova chamada. O emprego formal no Brasil manteve a tendência de crescimento no mês de novembro com saldo positivo de 58.664 vagas formais de trabalho. Este foi o melhor resultado para o mês de novembro desde 2010. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. Foram vários meses longe do mercado de trabalho e uma procura que parecia não ter fim. Até que Daiane conseguiu uma vaga de atendente nessa loja em Brasília. Agora, com a carteira de trabalho assinada em mãos, Daiane garante que o Natal deste ano vai ser melhor. Antes estava ruim sem trabalho, mas agora com o trabalho e ainda fixo, né? A carteira assinada é melhor ainda. Está garantido já o presente de todo mundo. Daiane conseguiu trabalho no setor que mais empregou no mês de novembro deste ano. Segundo dados do CAGED, o setor de comércio abriu quase 90 mil novos postos de trabalho no mês. Também houve expansão no nível de emprego no setor de serviços, em que foi registrado um crescimento de 0,20% em relação ao mês anterior. No total, o Brasil teve um saldo positivo de 58 mil 664 postos de trabalho com carteira assinada no mês de novembro. Resultado de 1 milhão e 189 mil admissões e de 1 milhão e 130 mil desligamentos. Foi o melhor resultado para o mês desde 2010. No acumulado do ano, houve um crescimento de mais de 858 mil empregos. Podemos reputar isso a reforma trabalhista, podemos reputar também ao crescimento da economia. O Brasil cresceu. O Brasil saiu de um PIB negativo de 6 pontos, não sei o quê, e hoje o PIB será positivo. E a economia movimentando, movimentando a economia, o emprego aumenta. Além dos dados do CAGED, o Ministério do Trabalho também divulgou hoje os primeiros resultados de um processo de revisão de registros sindicais que foi instalado após uma operação da Polícia Federal. A PF apura a existência de um esquema fraudulento que autorizava o repasse de recursos para entidades sindicais. O Ministério do Trabalho bloqueou cerca de 500 milhões de reais em repasses a sindicatos. Foi realizado hoje em São Paulo um leilão para construção, operação e manutenção de mais de 7 mil quilômetros de linhas de transmissão de energia e subestações. Os novos empreendimentos vão atender 13 estados. Foram 16 marteladas para arrematar 16 lotes em 13 estados. O leilão de transmissão de energia estabeleceu a concessão para a construção, operação e manutenção de 7.152 quilômetros de linhas elétricas para levar a energia das usinas geradoras para a casa dos consumidores. 25 nove subestações que equilibram a voltagem também foram arrematadas. Pelas regras estabelecidas, saíram vencedores os consórcios que apresentaram as menores propostas de faturamento anual. Quanto menor o valor leiloado, maiores são os descontos nas tarifas para os consumidores. O leilão, ele previa a contratação de algo em torno de 2 bilhões de reais para os próximos anos. Ou seja, a demanda e a previsão de crescimento já apontava para uma necessidade de mais investimentos em linhas de transmissão e subestações. Por meio do processo competitivo, nós conseguimos reduzir essa conta em 1 bilhão de reais, ou seja, aproximadamente a metade. Para os próximos 25 anos, que é o período de concessão de cada um desses contratos, somado, nós teremos uma economia de 25 bilhões no período. A Agência Nacional de Energia Elétrica estima que as novas instalações alcancem investimentos de cerca de 13,2 bilhões de reais. De uma forma geral, essas obras, elas trarão uma maior segurança para o país, elas permitirão o desenvolvimento de atividades intensivas em energia elétrica, elas permitirão o crescimento e o desenvolvimento do país. Gerarão empregos, uma vez que durante o período de obras serão contratadas aproximadamente 29 mil pessoas. E, além disso, trará riqueza e prosperidade para o país. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR e todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter e você pode ainda mandar sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do governo federal para o nosso WhatsApp. Anote aí o número, é o 619-9867-8787. Uma ótima noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho